A gente abre o programa falando de um assunto importante para os pais. Apesar de ser proibido, algumas escolas ainda insistem em colocar itens na lista de material escolar que não são de uso exclusivo da criança. A Amanda Gomes tem mais informações para a gente. Bom, é isso mesmo, Elayne. As aulas estão voltando em breve. As escolas costumam fazer listas de materiais, mas existem alguns itens que não podem ser solicitados. Quem vai dar essas dicas para a gente é o Felipe Martins, gerente do Procon. Felipe, quais são os itens mais comuns que são proibidos que são encontrados nessas listas? Olá a todos. Qualquer item de material coletivo é proibido de ser pedido. Os exemplos clássicos são a resma de papel sulfite, aquele pacote de papel sulfite, copo plástico descartável e papel higiênico. Esses itens são os proibidos que são encontrados comumente nas listas escolares. Então eles são proibidos por quê? Porque eles são de uso coletivo. A lei federal diz que qualquer material de uso coletivo não pode estar na lista que é individual do aluno. Outra coisa também são as marcas. Solicitar tem que ser lápis de tal marca. Isso também é proibido. Qualquer indicação do local de compra, ou seja, da livraria, do mercado, etc., e de uma marca em específico também é proibido. A escola não pode fazer essa indicação. Então indicar uma marca de um lápis não é permitido por lei. Como os pais devem proceder quando tiver algum material desses proibidos na lista de materiais? Em relação ao material de uso coletivo ou qualquer outro material que esteja no hall de proibidos que o PROCON lançou, ou que o pai tenha algum questionamento, procure primeiro a escola. Tente entender se aquilo não é um material para uso pedagógico, ou seja, para uma atividade do seu filho. Se a escola não souber responder ou se não for, venha nos procurar se a escola for irredutível quanto a retirar aquele item da lista que nós vamos resolver o seu problema. Então, em último caso, procurar o PROCON, que daí vocês dão a assistência. Exatamente. O pai traz o RG, o CPF, um comprovante de exidência. Se tiver a lista em mãos, traz a lista que a gente vai tentar resolver diretamente com a escola. Obrigada. Bom, para quem quiser ver o site completo, com essa lista de materiais completos que são proibidos, é só acessar o www.maringa.pr.gov.br.procon. Procon.